Ah, vem, vem! Enquanto ele não der tortada, né? Enquanto eu não levar tortada, Rafa... Ele não vai fazer... Ah, vou errar mais uma. Olha só, presta atenção, gente. Calma aí, gente. Tá bom. O outro negro até tá ardendo, tanto sabão. A Cláudia, como... A Cláudia foi. Complete a escritura. Portanto, deixará o homem, o seu pai, sua mãe e... Garpear a sua mulher. E mais? Foi. Ah, droga, eu não acredito. Passa na boca, hein, eu vou passar na boca. Deixa a... Ah, droga, eu não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito. Combinou com o salho do meio. Eita, rapá. Tá 5 a 3. Me engança. Vem, queijo. Bota mais um, vai ficar quiche. 5 a 3. Ah, queijo, é queijo. Queijo e queijo. Queijo e jojo. Ih, até ele ganhou. Vai, queijo, hein. Eu não vou pegar o meu, só peça. Eu não vou pegar o meu. 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 Ai, eu não. Tá bom. Maurelia. 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 Quem é? Quem é? O pai de Isaac. Ah, eu não vou pegar. Gente, eu tenho um pique na pote. Então, não pode. É Abraão, Isaac e Jacó, né? Não, Abraão, Abraão e Jacó aí, não faz isso. Na hora, rapaz, nem qualquer nome aqui. Tirou a foto já? Colagem dela. Ali também. Tá, F, A, 5 a 4. 5 a 4, estão chegando. Verena e Jac. Verena. Acharam que não é boa ainda, Verena. Ai, para. Não é o que é gigante, né? Ninguém é boa ainda. Eu não tenho cabelinho, cuidado. Pelo amor, eu tenho um alvo, perené. Essa é a pergunta. Apenas uma pergunta. Abreu, parece um alvo. Essa é difícil. Na orelha. 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 Só o que era, o que Ló era de Abraão? Ou seja, grau de parede. A verena, para ter com Ló. Ló, é o que? Ele era de Abraão? Era Rô. Não, não, não. Ló era sobre-emgrisa. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Potinha. Deixe na foto. Deixe na foto. Fica para, desculpa. 6 a 4 Vocês não estão chegando, estão perdidos